Não se importam outros outros não pensados Não se importam seus gostos vão lutar Não se importam por um lugar de trabalho Se tocar e vai mexer com o futuro é ciclão E essas rabiscadas querem mais Riscos, rabiscos, tinta com igreja E essas rabiscadas não se importam Querem Riscos, rabiscos, tinta com igreja Não se importam seus gostos vão lutar Não se importam seus gostos vão lutar Não se importam por um lugar de trabalho Se tocar e vai mexer com o futuro é ciclão E essas rabiscadas querem mais Riscos, rabiscos, tinta com igreja E essas rabiscadas não se importam Riscos, rabiscos, tinta com igreja 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 O amicotor escorre Como a areia fina entre os dedos Quando atacar as dúvidas Sobre o que parecia tão certo Quem já parou A se perguntar Quando próximo está? O instante foi parar O manejado, anos atrás O manejado, anos atrás O manejado, anos atrás O manejado, anos atrás Vamos tentar não lembrar do céu As minhas palmas que vocês decaem E os terceiros multidões de miseráveis Amontoados em barracos Aguantar sobre a vida incompleta No mundo do trabalho E sobre as nuvens da vida Rasgada em vidalhas Pelo tempo do capital Pelo tempo do capital Pelo tempo do capital Se você consegue Comer mais Se você consegue Comer mais Comer mais Comer mais Comer mais Se tiver Calma Vá A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso não Tentado em mil pedaços Tudo eu fiz a minha volta E mais uma vez Tento organizar Contradições, processos Em condições antiflexas O inferno em mim Me preciso superar O inferno em mim Fazer estatísticas O inferno em mim O pessoal O inferno em mim O inferno em mim O inferno em mim Não passa ou não Ele quer que ele se mande rei Mas não consegue imaginar E não vai estar ninguém Não vai estar ninguém Eu não vejo as patas Quando tudo acabar Mas sempre seu brilho Quando agarramos em cá E aqueles cabezas chacados Essa gente sempre assim Ele quer que se mandem Pra qualquer lugar fora daí Não vai estar ninguém Por que quando eles se mandem E muita coisa Ele quer que ele se mande Que ele se mande Aqueles outros Cada dia esse jogo vai virar Os ignorantes saberão o que fazer Mas o jeito sujo já estará diante de você Se alimentará fólico E o peito comprimido se coletou E a matança vazia Sem ninguém para de servir Coragem 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 Obrigado.